Hoje eu vou te mostrar como fazer o ponto X em crochê, esse ponto é muito lindo, ideal pra ser usado em crópedes, blusas e coletes. A peça fica simplesmente incrível com ele, porque ele tem um design muito bonito e tem um caimento maravilhoso pra esse tipo de peça. Ele é um ponto que rende muito, porque a cada carreira de ponto X que você faz, você ganha bastante altura, já que ele é feito com base de pontos altos alongados. E ele é um ponto muito rápido, porque você constrói ele com apenas duas carreiras, apenas intercalando uma carreira de ponto X e uma carreira de ponto baixo. E deixa o seu trabalho incrivelmente lindo. Eu espero muito que você goste e vamos ao passo a passo. Eu vou iniciar essa amostra fazendo a laçadinha assim na agulha. Agora eu vou fazer correntinhas até que eu fique com um total de 27 correntinhas. Feito aqui as 27 correntinhas, eu vou laçar o fio duas vezes na agulha, agora eu conto aqui uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha eu vou inserir a minha agulha, laço o fio e trago. Fico com quatro laçadinhas na agulha, agora eu laço o fio e tiro apenas duas. Laço o fio, conto aqui uma, duas, e na terceira correntinha eu vou inserir a minha agulha, laço o fio e trago. Fico com cinco laçadinhas na agulha, agora eu vou tirar essas laçadas de duas em duas. Laço o fio e tiro duas, laço o fio e tiro duas, laço o fio mais uma vez e tiro duas, laço o fio e tiro as últimas duas laçadas da agulha. Agora, faço duas correntinhas, laço o fio, venho nessas duas laçadinhas que ficam aqui no meio do ponto, insiro a minha agulha, laço o fio e faço um ponto alto aqui. E olha como é fácil, já finalizei aqui o meu primeiro ponto X. Agora, faço duas laçadinhas na agulha pra iniciar o próximo ponto, insiro a agulha exatamente aqui nessa correntinha onde finalizei esse ponto anterior, laço o fio e trago. Fico com quatro laçadas na agulha, laço o fio e tiro duas laçadas. Agora, laço o fio, conto aqui uma, duas, na terceira correntinha eu vou inserir a minha agulha, laço o fio e trago, fico com cinco laçadinhas na agulha. Agora, laço o fio e tiro duas laçadas, laço o fio e tiro duas laçadas, laço o fio e tiro duas laçadas, laço o fio e tiro as duas últimas laçadas da agulha. Agora, faço duas correntinhas, laço o fio, venho nessas duas laçadinhas aqui no meio do ponto, insiro a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra frente e faço um ponto alto finalizando o meu segundo ponto X aqui. Vou fazer o próximo ponto junto com vocês, faço duas laçadinhas na agulha, insiro a minha agulha nessa correntinha aqui, sempre na mesma correntinha onde eu finalizei o ponto anterior. Laço o fio, laço o fio e trago, fico com cinco laçadas na agulha, laço o fio e tiro duas laçadas, laço o fio, conto uma, duas, na terceira correntinha eu insiro a agulha, laço o fio e trago. Agora, eu laço o fio na agulha e tiro duas laçadas, laço o fio na agulha e tiro duas laçadas, laço o fio e tiro as duas últimas laçadas. Faço duas correntinhas, laço o fio e insiro a agulha nessas duas laçadas aqui do meio do ponto e faço um ponto alto. E é só isso, olha como esse ponto é fácil. Vou fazer mais uma vez junto com vocês, fiz duas laçadinhas na agulha, insiro a minha agulha aqui nessa correntinha onde foi finalizado o ponto anterior, laço o fio, tiro duas laçadas, laço o fio, conto uma, duas, na terceira correntinha eu insiro a agulha, laço o fio e trago e vou tirando as laçadinhas de duas em duas. Faço duas correntinhas, insiro a minha agulha nessas duas laçadinhas aqui e faço um ponto alto. Finalizei aqui o meu quarto ponto X, faço duas laçadinhas e sigo fazendo o ponto exatamente da mesma forma. Agora eu vou fazer aqui o meu último ponto X, finalizando essa carreira junto com vocês. Faço duas laçadinhas, insiro a minha agulha aqui na mesma correntinha onde finalizei o último ponto, trago o fio, tiro duas laçadas, laço o fio, conto uma, duas, na terceira correntinha eu vou inserir a agulha, laço o fio e trago, laço o fio e vou tirando as laçadinhas de duas em duas, sempre laçando o fio na agulha e trazendo. Faço duas correntinhas, insiro a minha agulha nessas duas laçadinhas aqui e faço um ponto alto. Eu fiz aqui o meu último ponto V, mas eu preciso finalizar aqui da mesma forma que eu iniciei aqui. Então, eu vou fazer duas laçadinhas na agulha, insiro a minha agulha aqui nessa última correntinha e vou fazer um ponto alto alongado aqui pra finalizar. Laço o fio e tiro as laçadas de duas em duas. Observa que eu finalizei aqui da mesma forma que eu iniciei aqui, fazendo um ponto alto alongado aqui no início e um ponto alto alongado aqui no final. Quando você finaliza a primeira carreira, ele fica com esse aspecto de instabilidade aqui, ele fica com mais tensão aqui e mais frouxo aqui na parte de cima. Pra isso, a gente vai fazer a próxima carreira com pontos baixos, porque os pontos baixos vão ajudar a estabilizar essa parte de cima e fazer os pontos ficarem retos. Então, eu vou virar o trabalho, faço uma correntinha, essa correntinha já equivale a um ponto baixo, agora eu venho direto aqui dentro desse espaço do ponto X e vou fazer aqui dois pontos baixos. Aqui dentro desse espaço eu faço um ponto baixo, aqui dentro do ponto eu faço dois pontos baixos. Faço um ponto baixo aqui nesse espaço entre um ponto e outro, dois pontos baixos aqui dentro desse espaço. Um ponto baixo aqui, dois pontos baixos aqui dentro desse espaço, dentro desse ponto aqui. E eu vou seguir fazendo essa carreira toda assim até chegar no final. Chegando aqui no final, eu faço dois pontos baixos dentro desse ponto X aqui. Agora, venho no topo desse ponto alto alongado aqui e faço um ponto baixo. Conto aqui uma, duas, três e fiz um ponto baixo na quarta correntinha. Observa que quando eu finalizo essa carreira, a mágica já acontece, ele ganha essa estrutura ficando com a parte de cima e a parte de baixo com a mesma medida. Agora, eu vou virar o trabalho e eu vou iniciar aqui a minha próxima carreira. Eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Faço uma laçada dupla, laçando o fio duas vezes aqui na agulha. Insiro a minha agulha direto aqui nesse primeiro ponto baixo, onde eu fiz as quatro correntinhas. Laço o fio e trago. Fico com quatro correntinhas na agulha, laço o fio e tiro duas correntinhas. Agora, laço o fio, conto um, dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu insiro a minha agulha, laço o fio e trago. Agora, eu vou começar a tirar todas as laçadas de duas em duas. Laço o fio na agulha e tiro 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 mais duas laçadas. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o fio, venho aqui nessas duas laçadinhas no meio do ponto, insiro a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Finalizei aqui o meu primeiro ponto X dessa carreira e vou iniciar o próximo ponto. Laço o fio na agulha duas vezes, insiro a minha agulha aqui nesse ponto baixo, onde finalizei o ponto anterior. Então, laço o fio e trago, laço o fio e tiro duas laçadas. Laço o fio, conto uma, duas, na terceira correntinha eu insiro a agulha, laço o fio e trago. Laço o fio e tiro duas laçadas. Laço o fio e tiro duas laçadas. Laço e tiro duas laçadas. Laço novamente o fio na agulha e tiro mais duas laçadas. Agora, eu faço duas correntinhas, laço o fio, insiro a minha agulha nessas duas, laçadinhas aqui no meio do ponto, laço o fio e faço um ponto alto aqui. Finalizei aqui o meu segundo ponto X, agora faço novamente duas laçadinhas na agulha e vou iniciar o meu terceiro ponto X. Insiro a agulha aqui no mesmo ponto onde finalizei o ponto anterior, laço o fio, tiro duas laçadas, laço o fio, conto um, dois, no terceiro ponto baixo eu insiro a agulha, laço o fio e trago. Laço o fio e tiro duas laçadas, laço o fio na agulha e tiro duas laçadas, laço o fio na agulha e tiro mais duas laçadas, laço o fio e tiro as duas últimas laçadas. Faço duas correntinhas, laço o fio, insiro a agulha nessas duas laçadinhas aqui no meio do ponto e faço um ponto alto. Observa que dessa forma eu vou ficando com os pontos X em cima de pontos X e eu preciso ter sempre a mesma quantidade de pontos X em cada carreira. E pra esse ponto dar certo, você precisa fazer essa carreira de pontos baixos com muita atenção pra você não fazer nenhum ponto a mais e nenhum ponto a menos. E agora eu vou seguir fazendo os pontos exatamente da mesma forma até chegar aqui. Chegando aqui no finalzinho, vou fazer meu último ponto X junto com vocês. Faço duas laçadinhas, insiro a minha agulha nesse mesmo ponto aqui onde finalizei o ponto anterior, laço o fio e trago e tiro duas laçadas. Laço o fio, conto um, dois, no terceiro ponto baixo eu insiro a agulha, laço o fio e trago, laço o fio e tiro duas laçadas e vou sempre tirando as laçadas aqui de duas em duas. Faço duas correntinhas, insiro a minha agulha aqui nessas duas laçadinhas no meio do ponto e faço aqui um ponto alto. Agora, pra finalizar, eu faço duas laçadinhas na agulha, venho no topo desse ponto alto alongado aqui, conto aqui uma, duas, três, na quarta correntinha dele aqui de baixo pra cima, eu insiro a minha agulha e faço aqui o meu ponto alto alongado, tirando as laçadinhas de duas em duas. Observe que eu fiquei com ponto X em cima de ponto X e todos alinhados na mesma direção. Agora, eu vou virar o trabalho e esse ponto é muito fácil porque ele é feito todo exatamente assim, apenas repetindo essas duas carreiras. Sempre uma carreira de ponto X, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto X e agora nós vamos repetir novamente uma carreira de pontos baixos. Faço uma correntinha, venho direto nesse ponto aqui e faço dois pontos baixos, aqui nesse espaço eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos dentro do ponto V e eu sigo assim até finalizar essa carreira. Chegando aqui no finalzinho, faço dois pontos baixos aqui dentro do ponto V e um ponto baixo no topo desse ponto alto alongado aqui. Viro o trabalho, agora eu vou iniciar minha terceira carreira com ponto X. Faço quatro correntinhas, duas laçadas na agulha, insiro a minha agulha exatamente aqui nesse primeiro ponto baixo, tiro duas laçadas, laço o fio, conto uma, duas, na terceira correntinha eu insiro a agulha, laço o fio e trago e tiro as laçadas da agulha de duas em duas. Faço duas correntinhas, faço duas correntinhas, laço o fio e faço um ponto alto aqui nessas duas laçadinhas no meio do ponto. E é só seguir fazendo essa sequência até o final. Chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto X, duas laçadinhas na agulha, faço uma laçadinha aqui, tiro duas laçadas, conto um, dois, no terceiro ponto baixo eu faço uma laçadinha, laço o fio e vou tirando as laçadas de duas em duas. Faço duas correntinhas, insiro a minha agulha aqui nessas duas laçadinhas sempre no meio do ponto, faço um ponto alto, agora laço o fio duas vezes na agulha, conto aqui uma, duas, três, na quarta correntinha de baixo pra cima desse ponto alto alongado, eu faço um ponto alto alongado finalizando essa carreira aqui. Nosso ponto X vai ficando desse jeito aqui, é só carreiras de repetição, você vai fazer a quantidade de carreiras que forem necessárias pro seu trabalho aí, espero muito que você tenha gostado, se gostou não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, te espero na nossa próxima aula.